O motorista de um ônibus que faz a linha Presidente Vargas e Coracy foi baleado durante um assalto no coletivo. Os bandidos entraram no ônibus na rodovia Arthur Bernardes. Os passageiros tiveram dinheiro e objetos roubados por dois homens e uma adolescente. Os três se preparavam para sair quando Daniel Rodrigues, 21 anos, ordenou que o motorista parasse. Enquanto o motorista encostava o ônibus na ciclovia, Daniel, um dos assaltantes, estranhou o movimento do motorista para abrir a porta do ônibus e disparou um tiro contra ele. O condutor do veículo, mesmo baleado na boca, reagiu e partiu para cima do assaltante. Com a ajuda de um passageiro, eles conseguiram desarmar e começaram a espancar o criminoso. Nesse momento eu vi ele atirado e agarrando o rapaz e eu tentei pular a roleta, só que ele botou a arma na minha frente e eu me escondi. Aí no que ele puxou o braço dele, aí eu corri e dei uma gravata no braço dele e nesse momento ele falou assim, eu perdi. Aí no que ele perdi, eu tirei a arma da mão dele e eu abri a porta do ônibus. E quando eu abri a porta do ônibus e caíram os dois, só que eu tentei dar um tiro no meio, sinceramente, eu ia matar ele e ela. Daniel Rodrigues teve vários ferimentos. Foi preso por policiais militares e encaminhado para a seccional de Coraci. Quando nós descemos da viatura, só escutamos o tiro que ele deu em cima do motorista de ônibus. Aí na descida dele houve um tumulto à população, as pessoas estavam no ônibus, pularam em cima dele e ainda deu vários tiros. Só que nenhuma munição pegou, né? Pra graça de Deus não tinha mais vítimas. Aí nós fizemos a prisão dele, só que eram mais de 50 pessoas dentro do ônibus. E conseguiram pegar o Daniel aí, deram uma pisa nele boa e a gente conseguiu conter a situação para que ele não viesse a óbito também lá no local. A adolescente foi apreendida e levada à delegacia especializada. O terceiro integrante do assalto conseguiu fugir com pertences dos passageiros. O condutor do coletivo foi levado em estado grave para o Hospital Metropolitano.